Uma vez que ficou lindo demais pra gente fazer a capela E todos os shows que eu faço Em todo o Brasil, em todo lugar Eu sempre peço pra gente fazer Uma vez a capela essa música Porque ela é uma música muito especial pra mim É a mais especial da minha vida, assim Até hoje, com o maior motivo de ninguém Você sabe Que é a oportunidade que eu tive de cantar Com uma das maiores cantoras que já passou Por esse Brasil, por esse mundo Então essa música Sempre tem um significado muito especial pra mim Nesse show, eu sempre peço pra Pra nesse momento vocês levantarem As suas luzinhas E representarem os cegos pro lado que eu vi Ela tá olhando por nós Vamos levantar Todo mundo levanta assim O flash Aqui assim Mais, 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 mais Pra ficar inteirinho Mais, 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 mais Que a gente vê aqui na frente Que a gente vê aqui na frente Coisa mais linda Tá filmando aí? Vamos representar, Floripa Canta assim comigo com todo o coração Com todo o amor do mundo Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez tenha um prantinho Então pensa que não tem um prantinho Que me cabe um pouco Que me cabe um pouco Pra se dar Eu não sou de fazer só Então pensa Então pensa Obrigada, Floripa Muito marido pra vocês Nessas horas Na joelha eu agradeço por ter vocês assistindo Por ter vocês me apoiando Por realizar esse meu sonho Muito obrigada Muito obrigada Eu espero que a gente continue junto Que eu faça vocês felizes Que eu faça vocês chorar Que eu faça vocês arrebentarem Os joelhos de vocês E tudo um pouco Do jeito que a gente gosta